Salve a natureza, eu sou Tomás Giroto e hoje o bicho vai pegar com a greve dos caminhoneiros. Mostrar um bichinho na frente das câmeras é lindo, maravilhoso, não é mesmo? Só que parece que ainda falta alguma coisa. Mas agora chegou o momento da natureza ganhar uma voz. A partir de agora, o bicho vai pegar. Pois é, um assunto aí muito polêmico, muito complexo. Eu não vou entrar em méritos políticos, por exemplo. Eu não vou dizer que nós falamos que o petróleo é nosso e mesmo assim pagamos uma das gasolinas mais caras do mundo. Eu não vou entrar no mérito de que a Petrobras é a única detentora aí do monopólio dos combustíveis no país. Quando ela dá lucro não acontece nada e quando ela dá prejuízo não acontece nada também pra quem tá lá em cima, só pra quem tá aqui embaixo. Eu não vou entrar no mérito de que se a gente tivesse uma economia mais livre, talvez aí as coisas não tivessem tão ruins. Talvez a gente estivesse explorando todo o potencial que o nosso país tem. Poderia ser aí um país de primeiro mundo. Mas eu não vou entrar nesses méritos, senão eu já vou ser chamado de fascista. Aí senão vocês vão falar aí que eu vou votar no Bolsonaro, tá ok? Vou me chamar de bolsominion, de fascista. Mas é apenas uma questão de imitação, tá ok? É da mesma forma que eu também posso imitar o Lula, companheiro. Mas não, não vamos entrar em política aqui, senão o vídeo vai ficar 3 quilômetros. Bom, e se você já não gostou do meu posicionamento nesse 1 ou 2 minutos de vídeo, você tem aí 2, 3 opções. Você pode dar um dislike, você pode se desinscrever do canal. Você pode sair do vídeo ou você também pode me xingar pra caramba nos comentários que eu me divirto bastante com isso, tá bom gente? Eu gosto, aliás. Eu só respondo, na verdade, os comentários que tem algum conteúdo, alguma dúvida, assim. Eu tento filtrar bem, né? Os que tentaram dialogar. Os que xingam, eu muitas vezes não respondo, mas eu me divirto bastante, então fica à vontade aí pra me xingar que eu me divirto. Vamos lá então, por que que eu tô entrando nesse mérito então? Começou a respingar merda na minha área. Que área? Os animais, é lógico, é lógico, é lógico. E aí eu vi que a merda tava respingando mais grossa, assim, sabe? Quando não é só a aguinha, quando vem uns pedaços de merda, assim, cara a cara da gente, você fala Mano, não tô acreditando que eu tô vendo isso, velho. Aliás, uma coisa, eu tô sem bicho aqui no vídeo, tá estranho, né? Pera aí, vem cá você, vem cá você, vem cá você. Pronto, pronto, agora eu tô me sentindo mais em casa. Eu nem aqui já boticava, vai me acompanhar aqui no resto do vídeo. Então, pessoal, eu vi muita gente, inclusive amigos meus, pessoas da área, pessoas que eu admiro muito. Eu vi defensores, ativistas da causa animal, gente que vai na rua e faz, dizendo que a greve tá certo, é isso aí, apoio total à greve, o que que eu tô achando? Tô achando lindo, tá certo mesmo, tinha que ir todo mundo pra rua. Beleza, né? Aquela esquentada na alma, né? Aquele discurso lindo de que juntos podemos mudar tudo. Beleza, acho isso muito legal, acho realmente que as pessoas têm que se unir. Aliás, no final do vídeo, eu vou falar que esse vídeo aqui é feito pra isso, pra gente se unir. Eu acho isso super válido. Porém, o que eu não acho válido é quando isso começa a extrapolar, quando o final começa a ser mais importante do que qualquer meio. E aí no meio, quem estão? Diversos animais aí da nossa cadeia produtiva de alimentos do Brasil, que você tem aí a posição que você tiver, seja vegano, seja alguém que não tá nem aí, seja um churrasqueiro gaúcho, Provavelmente não deve achar legal os animais morrendo de fome, os animais passando calor, os animais não tendo o que comer, os animais tendo o que praticar canibalismo, que é o que acontece com aves, por exemplo, com frango. Só que uma infeliz consequência de tudo isso que tá acontecendo, aliás, muita gente não sabia, né, que como a gente é dependente desse transporte do nosso país, realmente, os caminhoneiros, eles movimentam o nosso país, não tem como viver sem eles, a gente tá provando isso agora. Tem que ser valorizado e respeitado sim, a greve pode ser legítima em N pontos, porém, da forma que ela foi conduzida, da forma que ela tá acontecendo, infelizmente, eu não tenho como apoiar, certo? E também acho que os ativistas aí, o pessoal ligado aos animais, o pessoal que se importa com os animais, eu também acho que eles não vão ter como apoiar, depois de ver algumas coisas como essa. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham refletido, principalmente duas coisas, a primeira é, nunca sejam radicais, assim, nunca apoiem uma ideia 100%, a gente não precisa concordar 100% com alguma coisa, então a gente não precisa falar que concorda, só pra entrar na onda, falar, não, pô, eu sou contra a greve, então eu sou um cuzão, não, eu sou a favor da greve, tá certo, todo mundo na rua, é isso aí! Opa, peraí, mas tem bicho se comendo ali, tem bicho morrendo de fome, aí complica defender um negócio desse, né? Segunda coisa, um recado para os ativistas, veganos, ambientalistas, Luísa Mel, minha querida Lulu, um beijo pra você, você se manifestou super correta nessa questão? Pois é, a gente precisa tá unindo, todo esse pessoal que eu falei, veganos, ambientalistas, a galera da conservação, essa é uma questão, uma oportunidade perfeita, pra nós nos unirmos contra realmente o que é um abuso contra animais, contra realmente o que é crueldade contra animais, então vamos parar aí de inventar crueldade contra animais com corujas legalizadas em shopping, e vamos nos unir pra causas onde realmente está acontecendo abuso animal, seja aí você da posição que for, tá certo? Então vamos ser amigos, galera, dos direitos dos animais, a gente tá do mesmo lado, mais uma vez, tá certo? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like, inscreva-se no canal, e até o próximo vídeo onde eu vou botar mais pistola ainda, será? Sobre o que será? Não sei, tá acabando o tempo, e vamos, salve a natureza! E vamos, salve a natureza!